Estamos muito contentes com a estadia aqui no Cartagena Plaza, foi sensacional, muito bem atendido e a gente tem muito o que recomendar para quem está aí olhando o vídeo. Vale muito a pena estar aqui. É verdade, tivemos um bom dia aqui, com os estalagens muito atendidos e o hotel muito bom, o café da manhã é diferente, um lugar ótimo de Cartagena, acho que é o melhor lugar para ficar aqui, com certeza. É, e finalizando, a cidade é maravilhosa, vale a pena conhecer cada ponto aqui da Cartagena, nas índias.